E aí pessoal, mais um unboxing aqui no canal e dessa vez é da mesma Yamaha 01V96i Uma pequena notável, vamos ver o que tem dentro dessa embalagem Certificado de garantia, vocês podem ver o certificado de garantia aqui Mais um certificado, mais um papelzinho, cabo de força Manual do proprietário Vamos ver o que tem dentro aqui Manual em inglês Manual em português Como fazer o download do Cubase E CD de instalação Agora vamos ver ela Tá aqui a mesa, 01V96i São 16 faders motorizados Mais um fader de estéreo 4 camadas de layers 12 pré da Yamaha No total, 16 canais físicos De entrada E mais alguns de saída na parte traseira Depois eu trago um review sobre essa mesa aqui Primeiro vamos instalar ela E aí E aí E aí